A Autoridade de Proteção Civil do município Ainaru distribui apoio à emergência da vítima afetada a Nisobu-Uma-Limano-Luresinem-Yasuku-Mausiga. Acompanhe-se a reportagem do jornalista destacado do município Ainaru. Olá, eu sou a Rádio Televisão Timor-Leste. Eu sou a Nisobu-Uma-Limano-Luresinem-Yasuku-Mausiga-Ariadare-Suku-Molo. Acompanhe-se a reportagem do município Ainaru. Eu sou a Nisobu-Uma-Limano-Luresinem-Yasuku-Mausiga-Ariadare-Suku-Molunian-Luresinem-Yasuku-Molunian-Luresinem-Yasuku-Molunian-Luresinem-Yasuku-Mausiga. Como é que foi afetado? 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 Como é que foi afetado?